Eu sou uma coisa, eu estou pedindo Você me ama até o fim e tu Sem parar, fica comigo no Brasil Amor, com umas mãos por favor Sem parar, fica comigo meu coração Até o seu erro Sem parar, fica comigo no Brasil Amor, com umas mãos por favor Sem parar, fica comigo meu coração Até o seu erro E você, palma agora em cima, vamos lá Tchau Tchau E aí